Meninas, vim trazer um lançamento pra vocês, a sandália Bia, que nós recebemos em três cores, na nude, na pretinha e na onça. Olha essa nude que maravilhosa. A sandália Bia faz parte da coleção Saltinho 2cm, que é sucesso aqui porque é um saltinho super confortável e deixa ela super chique. Olha o cabedal dessa nude. O strass dela é no cristal holográfico, ó, bem de pertinho pra vocês verem os detalhes. Na pretinha é com o strass cristal e na onça com o strass grafite. A sandália Bia tá construindo a numeração certinha, tá? Você pode escolher a sua numeração de costura. Olha o design maravilhoso do cabedal e como ela calça super bem. Ela já tá disponível no site, na loja física e no WhatsApp pra vocês até o tamanho 40. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma